É um projeto que mescla a música com a literatura e com a tradição oral, os contos de tradição oral que muito nos interessam, desde a pesquisa no Brasil até aqui da oralidade portuguesa, com os cantes, como os cantes alentejano, como os fados, como o despique, os baldões, que tem muito a ver com o nosso repentismo. Então nós também publicamos livros, levamos sessões de contos e músicas, temos projetos com teatro e concertos, então é um grupo que circula pelo mundo a contar e a ouvir as histórias de seus povos. Acho que a contação de história nunca vai deixar de ter o seu forte junto às crianças, por mais que tenha tecnologia, que também é importante. As crianças precisam ser ouvidas e precisam falar também. Então eu acho que só a contação de história traz esse elo mais humanizado e mais afetivo que nenhuma outra tecnologia consegue oferecer. Eu vou ali, vou ali e volto já. Nós somos as trovadoras, os itinerantes e um trovador aqui do lado. A trovadora também. Eu acredito que as histórias trazem a nossa identidade, trazem um pouco sobre nós. E o ato de contar uma história une as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante que a sessão de contos nos traz. Partilhar humanidade e aprendizagem. Tem algumas palavras que são bem específicas. Nós falamos a mesma língua, mas às vezes pensamos diferente. É engraçado isso, porque é somente a forma de perceber as coisas. Às vezes a gente percebe de uma forma e você é de outra. Mas no final dá tudo certo, afinal tem a mesma língua, com pequenas diferenças de palavras. A gente busca aprender um pouco para que a história fique perceptível e entendível da melhor maneira para os miúdos e graúdos de cá de Portugal.